Você chamou? E aí? Ok Olha aí, cara O que é isso, velho? Ok A fé Ah, eu morri O fracasso é uma chance de crescer Eu fui feita para proteger e assim farei Ah, o que é isso? Vem, 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 vem Man, como é que é? 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 Tchau, tchau. A rainha Junkie está por você. Ah, mano. Mano, morri. Tomaram. Ainda não, né? Torre esmagada. Eu nunca descansatei. Nossa, cara. E aí? Ponto ação. Um a zero. Boa virada, hein? Os caras ainda podem virar a nossa virada, pai. Ajudar quem precisa é a própria recompensa. Não faz sentido. A batalha se aproxima. Preparem-se. Eu não estou com medo. Entendi. Eu não estou com cinco. É fico. Três. Dois. Um. Rodada dois. Capture o objetivo. Gostei de ver. Continua nível de letalidade aumentado. Mentado. Estou pegado ali em cima. tem nada paciente sabe do meio que ele acha que eu vou eu só uma no cocodelo Ah não mano, ó eu vou matar o Damaker por causa de que ela me matou, vai vir 300 caras matar Puxa maia, me li uma aqui que eu não sei como eu não morri O caralho é o soldado Onde? Não vi a mão Botei Nossa rapaz, estou mais rápido do que tudo, talvez alguém pegue ali O que é isso? 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 Ah, por que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? Ah, eu vou matar o Homem-O Ação Ação O que é isso? é uma torreta lá em cima de um de um 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 fora da cidade de lá colocar em curar você a e a mano para eu estou me capturando eu derrotei você é mais sobrecarregada e ele chama nossa mano que atropelo vai ser louco agora eu não consigo ganhar uma jogada da partida só que é a quarta partida que eu não faz jogada da partida você pede para alheçar noob perceba mas é bom